Hoje o Brasil vive a crise perfeita. Nós temos uma crise política, nós temos uma crise na saúde e nós temos uma crise econômica. Para resumir bem essa história, eu vou me valer de uma frase do economista Armando Castelar que diz o seguinte Investir no Brasil hoje seria como correr para um prédio em chamas. Coisa para especialistas, loucos, oportunistas de longo prazo e para aqueles que não têm outras opções. Ou seja, para nós que vivemos aqui no Brasil. Vamos continuar amando o Brasil, vamos continuar investindo no Brasil. Minha gente, por que a razão a nossa crise é tão grande hoje? Primeiro, a imagem do nosso presidente no exterior é a pior possível. Uma imagem como daquela reunião onde se só se diz palavrão, onde o ministro da Educação chama de vagabundo dos membros do Supremo, aquilo repercute no exterior. Dá a exata imagem de uma república de bananas. O número de mortes pelo coronavírus, aqueles enterros coletivos. Essa briga entre presidente e governadores, onde nós não temos um rumo de como lidar com a pandemia e nem com a economia. Tudo isso deixa o Brasil numa situação muito ruim. As consequências disso são, primeiro, fuga de capital. O Brasil e a Índia são os países que mais perderam capital no mundo. A segunda consequência é a desvalorização do dólar, que já bateu quase em R$ 6,00 por dólar, 45%. Isso vai ter efeito mais na frente. Esperem e vocês verão. E é claro, com isso também aumenta o desemprego. É claro que numa crise perfeita como essa, nós teremos que ter um cuidado enorme no Congresso para não prejudicar o Brasil ainda mais. E aí eu fico apavorado quando eu vejo no nosso Senado projetos como o PL 1328, que quer simplesmente a suspensão dos créditos consignados. Quer que as pessoas que têm créditos consignados não paguem as prestações até que passe a pandemia. Gente, isso não tem nenhuma lógica. Essas pessoas são aposentados ou são funcionários públicos e não perderam os seus salários. E o crédito consignado é o juro mais baixo que existe. 20%, 21%. Segundo o projeto 911-20, que tramita junto com o 15-22, esse projeto diz simplesmente que quer aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 20% para 50%. Gente, isso levaria os bancos a terem que pagar de imposto alguma coisa perto de 80%, 70 e poucos por cento. É claro que isso inviabiliza a operação dos bancos e é claro que isso significaria o quê? Em última instância, juros muito mais altos para o Brasil. Tudo o que nós não precisamos. Outro PL que me deixa apavorado é o PL 1166. Ele limita o juro do cartão de crédito e limita o juro do cheque especial. Alguém pode bater palma e dizer que isso é bom. Claro, é um projeto populista, tem um apelo popular enorme. Só que está errado. Está errado. Ninguém saca de uma cartola o número. Vamos limitar em 20 ou vamos limitar em 30. Da onde saiu isso? Qual a base técnica? Não tem nenhuma base técnica. De novo, República de Banana. Quem usa cartão de crédito não precisa de proteção, precisa de educação. Você pode usar o cartão de crédito um mês e não pagar um centavo de juros desde que você pague a sua fatura no dia do vencimento. O cartão de crédito não é um contrato de financiamento, é um serviço que o banco te dá. Quem usa, quem transforma esse serviço em crédito, está agindo errado. Porque daí o banco não tem garantia, não tem uma valista, não tem nada e esses juros são punitivos. É para não usar. O cheque especial é a mesma coisa. Quem usa está errado. Isso é para usar. Os bancos se dão até 8 dias sem cobrar juros nenhum o cheque especial numa emergência. Agora, se você quer transformar o cheque especial num contrato de financiamento, você está fazendo uma loucura. Você não precisa de proteção, você precisa de educação financeira. O BL 1542 simplesmente quer congelar preços de remédio nas farmácias. Pense o que significa isso. Volta do Sarney. Aí sim, o Brasil está perdido. Então eu quero fazer um apelo aos meus colegas senadores para que não deixamos de forma alguma passar esses projetos. O Brasil já está pegando fogo de um lado. Se o Congresso, liderado pelo Senado, começar a colocar fogo do outro, aí sim, esse país não tem saída. Um grande abraço.